O rapaz, o que vocês estão fazendo em cima do silo? Estalho, eu tô uma semana sumido e você leva a Carol em cima do silo, mano? O que que tá acontecendo? O rapaz, o computador ali tava falando que tinha buraco no silo aqui. Eu tava procurando buraco, mas parece que eu não tô achando. Você achou, Carol? Tá difícil aí. Ô, mãe, que que é isso aí? Buraco? Que que história é isso aí? Perguntando cadê o buraco aí? Mas, mãe, vai aonde que isso aí? É o buraco do silo, homem? É o buraco do silo? Ah, tá. Que eu saiba. Tem que ter vários buracos. Tem que ter uma bala no milho em cima lá, viu? Eu não vou subir lá. É que no computador, tá falando que vai ficar despressurizado, né? Porque tem buraco ali. Aí você sabe como é que fica. Não, rapaz, mas eu quero saber o que que vocês aprontaram. Eu tô uma semana fora, essa fazenda tá toda diferente. O que vocês aprontaram aqui, Estalho? Sem zoeira, mano. Eu tô um perdidaço, quem? O Danilo fez bastante coisa aí, cara. Tem que ver com o Danilo, né, Renan? Ô, mãe, pega aí embaixo, rapaz, ó. Segura aí embaixo, vai. Eu vi que o Danilo aprontou. Não, eu não consigo dar nada, não. Segura aí, ô Fabinho, segura aí, rapaz. Isso aqui foi o Danilo que fez também, Renan? Você tem que me segurar, eu vou pular então, vai. Não, isso aí foi aqui dele, homem. Sabe o que que eu não ia falar pra ele? Ela falou pra ele pôr num cantinho, tá ligado? Não, ele pegou e saiu despejando pro outro lado aí, ó. Eu deixei bem claro pra ele. Eu falei, Danilo, procura um lugar que não vai estrovar ninguém, tá ligado? E descarrega. Olha o que que ele faz. Ele vai e descarrega atravessado no meio, ó. Uma lombada com grão, beleza. É, agora a gente teve um, temos um quebra-bolas aqui, rapaz. Mas a gente fez isso. A gente fez bastante coisa, Fabinho. A gente colheu aquele campo ali, cara. Onde não? Inteirinho, se não me engano, foi de soja, tá ligado? Já armazenamos, fizemos manutenção. E hoje, mano, acho que tem um serviço bem diferenciado pra nós fazer aqui. Chega aqui, o Renan sei que ele gosta. Eu gosto. É, o Renan gosta. Já vi que eu não gosto, já vi que eu não gosto. Que que é? Que que é, Serasa? O vizinho falou pra nós assim, ó. Que história é essa que você está colhendo o campo grande e tá esquecendo um campo da fazenda aqui pra trás? Campo pra trás, rapaz. Olha aqui. E campo? Olha aqui. Não é que eu tô pensando? É isso aqui? Será que é aquele... É. Esse campo tá desde o começo aí e não olhou pra ele, cara. Que que é isso daqui, mano? Ah, não, Fabinho, é batata. O Renan adora mexer com batata, está ali. Ah, não, velho. Eu vou embora, mano. Eu vou trabalhar hoje, não. Tô de forga. Mas o vizinho falou assim, ó. Se vocês não colher esse campo aí, vocês não vão trabalhar pra mim mais. Ah, se nós não trabalhar aqui, vai mandar... Não, mas vamos fazer isso, então. Olha que ele tá devendo pra nós, né. Falou que se nós não colher isso aí, Renan, é meio que... Ele falou que é quebra de contrato, né. Tá, mas o Renan, o vizinho... Sai a cabeça dele na... Não, tem que cuidar, mas o vizinho não tem nenhuma máquina de batata, Renan. Que que ele tá doido? É, ô, ele já improvisou, cara. Já deixou a conta pra nós ali no jeito, só pra nós buscar lá, pô. Será não? É, oi. Fabinho, não fala. Não abre a boca, homem. Quando você abre... Não, velho. Vamos ter que colher batata agora. Não, não. Vamos ter que colher batata só porque ele falou. Beleza. Ai, que saudade dessa Scania, ó. Ó, Fabinho, ó. Boate que foi muito difícil tirar a Scania lá do lago, viu? Ah, vocês deixaram ela lá no lago. Verdade, né, seu Navaya. Jogou lá dentro do rio aquela vez. Quem? Quem? Palhaço. Eu não joguei nada de ninguém, não, filho. Não veio botar corpo nem mim, não. Vou consertar e repintar a minha Scania, eu tô nem vendo. Mano, quem lembra do dia que o Style jogou a Scania lá embaixo na água, já sortou o hashtag água, ó. Pera aí, água, água, água. Pinta o maquinário do 6, galera. Pinta o maquinário do 6. Eu ganhei uma conquista que chamou Van Gogh. Pintar? É, pinta aí. Pinta com o meu pinto, tá ligado? Aí vai ficar certinho. Deixa eu ver. Se quiser ganhar, se quiser ganhar a conquista. Dá licença que eu vou pintar com o meu pinto, que eu sou um pintor de qualidade. Ah, como eu pinto? Ah, tá. Eu já tinha pensado besteira. Ah, bom. Ah, bom. O Fabio, desse jeito não tem jeito. Você ganhou também a conquista? Não, ganhei não. Acapar é que você já tinha ganhado antes. Deixa eu testar. Deixa eu testar. Sai da frente. Esse super pulo aqui tá osso, hein? Deixa eu testar. Ó, Renan, vai. Ó. Beleza. Eu vou botar. Eu não vou me arrair agora. Deixa eu testar aqui. Pera lá, pera lá. Vem aqui. É repintar. É, eu ganhei uma conquista no Van Gogh. Repintar, eu consertei também, mano. Ah, eu não ganhei nada, não. Ah, vocês devem ter ganhado antes, pô. Ô, mas... Ô, o Stair, eu vou bater no Fabinho, mano. Por quê? Porque ele me deixou fazendo a graça dele lá com o reboque dele no meio do lado aqui, ó. Mano, eu tava pintando, rapaz. Eu nem me sabia. Eu achei que era pra levar o reboque junto. Não é pra levar o reboque, é pra deixar ir, homem. Ah, vocês não falou? É, né, só, pô. Vocês não falou? Não, desse jeito não tem jeito, galera. Ô, amor, você tem que levar um Jundir lá, tá? Pega um 8R. Tá bom, minha linda, já vou lá. Pô, tô falando contra o amor, não tem licença. Beleza. Ah, tá. O Fabinho, ó. Mas vai aonde? Tem uma coisa também, cara. Falando em amor aí, eu fiquei sabendo que tinha uma pessoa na fazenda dando em cima da bicha muda. É, Danilo Talarico. Parece que tá com que escuro. Danilo Talarico. Tu fiquei sabendo também. Você falou pra mim assim que pegou um tanto de pão. Fiquei sabendo. Eu fiquei sabendo essa história aí também, rapaz. Eu tô chegando na frente, ó. Tamo indo atrás da Carol. Eu tô indo aqui, mano. Tô saindo agora da fazenda. E eu vou te contar uma coisa, rapaz. O Fire Emulator atualizou hoje, mas tá uma travação aqui pra mim que dá vontade de socar a cara no monitor aqui, mano. Socar a cara? Meu Deus. A Giant toda vez que ela atualiza é uma frescura, né, rapaziada? Parece que o jogo, Fabinho, ele gosta de carinho, que você insiste, ele é difícil, tá ligado? Sim. Você tem que deixar ele acostumado, depois ele funcionar. Tem que passar a mão nele. Não, tem que dar umas palmadas, né, pra ele aprender primeiro, pra depois ele funcionar bem. E a galera deve estar perguntando. O que a gente tá fazendo com essa Scania? Galera, a gente vai fazer o transporte desses maquinários de batata, né, que o Renan ama a colher, porque ele é muito lento. Eu amo, amo, amo. Eu nunca mais esqueço da Mega colher de batata que nós fez, cara, eu não queria quebrar o PC, velho. Não, não me lembro disso, não, Fabinho, pelo amor de Deus. Eu prefiro mil vezes colher amendoim do que colher batata, mano. Uma colher batata é boa, rapaz. Pensa na história, se botar no iFryer, não usar óleo, se é bom pra saúde, ainda é da energia, rapaz. Mas tem um porém. Quem tem o iFryer será o que é bom. Eu também não tenho, mas... Então, pô, mas então não adianta de nada, ué. Não, mãe. Não, mas a Bichamuda tem. Ela tem, ela tem. Ela tem. E aí, você sabe que a coleção dela é tudo rosinha, né? Sim, eu sei. Depende do que. Pô, mas eu tô com medo. Beleza. Nossa, coé que deu. Tá, mas brincadeiras à parte, rapaz. A gente nunca chegou a colher batata aqui nesse... No Farm Simulator 22 ensina, então a gente vai ver como que tá, né? Que deve ser um Ctrl-C, Ctrl-V do 19. Mas vamos ver como é que tá aqui, vamos ver se vai dar trabalho igual no 19, né, mano? Ô, e outra coisa, mudando um pouco de assunto, véi, só complementar, Staley. Porque essa semana que eu tava lá em Porto Alegre, o pessoal viu que tava passando vídeo pro notebook. O que que veio gente me perguntar? Quase, você brigou com o Homem das Cárceas Erguidas que vocês não gravem mais junto? Não, gente, eu deixei explicado no episódio 1, mas tem gente que não assiste. Obrigado, mas ele brigou com o Danilo e não defendeu o Danilo, rapaziada, porque o Danilo pegou a bichamuda e brigou com o Danilo. Ah, isso sim, é talarico, tá roubando a bichamuda dele. Mas, mano, não tem nada a ver, né, Renan? Eu tava fora, rapaz, tava fora. Não. Ô, Staley. Fabinho é nossa amorzinha, galera. Parece que tem alguma coisa errada nos meus gráficos, homem. Tá tudo borrado na frente, mano. Você também. De novo? Mano, pelo amor de Deus, gente, para de mexer nesse gráfico desse jogo, mano. É, o Fabinho falou que lá também, mano. Então não deve ser o seu PC. É, já a gente se mexeu. Aqui tá serralhado. Ah, caca de serviço na tela. Serralhado. Esse é serralhado? Só bagaça aí. Tá tipo... Arrado, cada um no seu quadrado. Nossa, eu jurava que ele ia falar outra coisa. Eu também achei isso. Eu também achei isso. Mas, galera, mais uma vez, quero agradecer o Leozinho da Connect Mod, essas pranchas que é dele, mandou antecipado para nós. Então, boa, Leozinho. Tamo junto, velho. Obrigado, Léo. Valeu, Léo. Tamo junto. Para o Zadmin chamou o Prince. Obrigado, Léo. Mano, se vocês veem o tanto de função que tem nessa prancha, cara, ele tem o cavalete que tem ali do... Mano, tem muita função que eu nem lembro mais aí, mas tem como você recolher tábua, cara, colocar tábua. Mas, ô... É? É? Ô, ô, o Fabinho. Hã? Bom, a rapaziada tá ligada, né? Como eu ando muito com essas canas aqui, sabe o que eu queria comprar pra ela, mano? O quê? Eu queria comprar um monitor da Lorenzetti pra pouca de 500 reais. O monitor da Lorenzetti botou a pau, mano. Fica pegando meu pé até quando agora, velho? O monitor da Lorenzetti. Ah, beleza. Olha, Reinald, olha isso aqui. Ai, ai, mano. Ô, como é que abre? Ah, é no mouse? Ah, beleza, mano. Tá demorando pro Carol tombar com uma cana pra dentro. Tá aqui conversando, eu olho do lado, tá tudo de cabeça pra lá. Eu nem tenho visto. Já vou lá, já vou lá. Deixa eu só... Meu Deus do céu, mano. Barbeira! Pô, mas você tem que ir também, né? Pelo amor de Deus, hein? Como é que eu vou desverar a gente agora? Mostra a máquina, ela é de beterraba, que a gente vai pegar, mano. Qual que é? É batata, ó. Na verdade, o vizinho vai alugar, né? Porque eu fiquei sabendo que nem o vizinho que é gala. Mano, não é beterraba, está doido? Você vai pegar o bagulho errado, mano. É batata, é batata. É batata. Não, pior que eu peguei batata. Ô, é a Ventor, aquele modelo novo? É a Ventor 41,50. Nossa, velho. Vai pegar quantas dessas aí? Já peguei, tá lá. Quantas você pegou? Nem o vizinho quer comprar o negócio, cara. Ele falou que não vai mexer muito com batata, não. Ô, rapaz. Cês zoa. Compara o modelo do Farmer 19 pra essa do Farmer 22. Que bonita que tá, velho. Tipo, diferente. É, só da hora mesmo. Ai, obrigado, viu? Eu sei que eu tô bonito, mas... Não, além de nós, a máquina também tá bonita, né? Ah, dá, dá, dá. Não, porque nós somos, ó, um pitalzinho, né? Mas estamos falando hoje da Tech Pixel, a máquina, a máquina... Mas fica aí, vamos tirar o print aqui. Diga X, tudo beleza. Printão? Pera aí, deixa eu parar aqui em cima aqui pra você. Não, não é print não, homem. Ah, tá. Eu tô zoando, tô brincando. Porque eles tentam afundar a câmera. Dá pra tirar o print bonito aqui das três máquinas, mas eu acho que no caminhão fica mais bonito, né? Ah, eu acho que fica mais bonito. Ah, no caminhão, né, é outra coisa, né, filho? Eu já tirei, tchau, que é jeito. Já pra o quê? Eu vou mandar, eu vou mandar ali em cima do caminhão, já, filho. Nossa, ela é muito linda. Deixa o Renan aí na frente primeiro. Mas tem que pôr o réu de frente, mano. Beleza, eu dei um pulão. Eu acho que de frente pra caber, o Renan. Porque aquele... Esse negócio na frente dela ali, ó, vai ficar lá na parte de cima da prancha. Meu Deus, como o estiroflex dela brilha, homem. Deixa eu ligar. Entra no céu, mano. Cuidado aqui. Ai! Sobe, sobe, sobe. Nossa, as rodas dela ficam mola na metade da plataforma, né? Nossa, nossa, mano, o bagulho tem de lado, velho. Vai ter que ser de réu, Stelio. Não dá, não dá, de réu não dá. Olha aqui o jeito que eu coloquei, pô. Como é que não dá? Acelera. Ai! Volta. Acelera com tudo aí, sobe. Eu também, eu vou... Aí, coube sim, pô. Tem que vir com tudo? Mas ela tem uma roda bem no meio dela, velho. Pra que serve aquilo? Pra... Não, não, eu vou falar por causa do peso dela, às vezes. Não dá. Mano, será que eu acabei? A minha é clube. Vai, rapaz. Não lembra como é que fecha a tampa? Ih! Vai sobrar espaço, mano. Tá bem, você lembra como é que fecha a tampa? No mouse, no mouse. No mouse, não. Você fechou a tua? Fechei. Paiassa. Ai! Olha lá, clube certinho em cima, né? A minha entrou. Achei as rodas retas. Sim, passei assim, daqui, né? Eu deixei a minha bem pra trás, aqui, ó. Verdade, eu também vou colocar a minha mais pra trás, tá? Reindica assim. Ficou mais bonito, né? Porque eu peço pra ir em cima da quinta roda ali. Dá um resinho na minha aí, está aí eu fazendo um favor? Eu sorto a fita. Vou sortar a fita aqui. Só pra ficar mais pra trás, porque tá muito pra frente. Isso aqui me lembra muito da minha infância. Sim. Eu ficava muito pra frente, depois eu comecei de mais pra trás. Aí. Acho que ficou filé, hein? Ficou bonito, hein? Ficou bom? Achei pra frente, só pra ver. Nossa senhora! Que carga mais radiante. Minhas vistas chegam a brilhar. É, top demais, rapaziada. Então, essa foi praticamente as escolhas do vizinho aí pra gente colher batata. Vamos ver se a gente vai sofrer igual no Prime Simulator 19. Eu te falo pra você, cara. Eu sofri até isso aqui, ó. Rapaziada! Cara, que carga bonita, homem. E a Carol aqui? O que ela vai fazer agora com essa mão? Ah, eu quero ver aqui. O que ela vai fazer disso aqui? Carol. Eu sei o que a Carol tinha que levar uma bazuca, né? De beterraba pra nós, mãe. Que jeito. Eu sei o que a Carol vai levar, Stanley. Tá só o pó do trator. Vai levar o quê? Prejuízo pro vizinho. Porque, homem do céu, esse trator é caro. Ainda bem que a nossa fazenda... Tá bem, Anta, porque a gente não tem nem dinheiro pra comprar um trator desse, né? Ah, isso tá louco, homem. O que que é isso? Então é isso aí, rapaziada. A Carol já vem ir pra fazenda como já, ó? Louca. Capotando tudo. Louca, doida da vida. Cabelo platinado agora, ó. Ai, que chique. É, tá platinado agora. A véia da lancha, igualzinho, o Fabinho falou. Ó, as escanas tá tudo aqui, ó. Bonitona aqui, ó. Carregadona. E é isso aí, rapaziada. No próximo episódio, a gente vai lá pra fazenda e vai começar a colher aquela batata lá. Antes de tu finalizar, a dona do Jundira é o cabeça branca. Desculpa, eu tenho que fazer isso, velho. Desculpa, desculpa. É isso aí, rapaziada. Tamo junto, fica um Deus. Fui. Valeu, pesada. Se inscreve no canal, pesada. Tô de volta pra incomodar esses homens, já que vocês estavam com sardade. E se inscreve no canal, hashtag... Valô, fui.